Imagine que nós somos anônimos Imagine que você é anônimo Imagine que nós plantamos árvores Imagine que nós tornemos sementes de árvores Imagine que seme nada do mundo com sementes Imagine, finalmente, encontrarmos a coragem necessária Para nos tornarmos a mudança que nós desejamos ver no mundo Imagine que nós não temos mais receio de medo Imagine que inventá-los e inventemos a realidade Imagine que os corruptos comecem a ter medo de nós Imagine que banqueiros mafiosos comecem a ter medo de nós Imagine que governos corruptos comecem a ter medo de nós Imagine que corporações corruptas comecem a ter medo de nós Imagine que nós temos que fazer